E galera, beleza? Nós somos do Ministério Sagrada Família, eu sou o Juliano, sou o Bruno, a gente veio pedir pra vocês acompanhar a tardezinha de louvor junto com o Alex e o Rodrigo, tá show de bola, galera abençoada, tá lá louvando, servindo, tá show de bola, vão lá curtir lá, dá um like lá pra eles ajudarem lá, louvando ao Senhor a gente vai caminhando. Rodrigo, Deus abençoe, parabéns por essa iniciativa, por esse projeto, tá bom? Estamos juntos com vocês também. Deus abençoe vocês aí, irmão, com Deus aí. E bola, parabéns pela iniciativa aí. É isso aí mesmo, estamos juntos.